Fala, meu povo querido do Terceirão, como vocês estão? Espero que vocês estejam, ó, maravilhosos. Vamos lá. Começou nossa aula de arte, agora, nesse exato minuto, falando de um grande, mas um grande, um grande, 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 grande artista brasileiro, Mestre Vitalino. Mestre Vitalino foi um grande artesão, que faz artesanato, tá? A mãe dele já era uma artesã, fazia todos aqueles utensílios de barro, cada loja, círculos, óbvio, vendia, na feira. E o nosso queridíssimo Mestre Vitalino, nada mais, nada menos, que herdou essa grande herança aí da sua mãe. O pai dele era um lavrador, mexia aí com agricultura e tudo mais. Vamos lá, produção? Vamos começar a mostrar as imagens para eles, hein? Bora lá. Muito bem, meu povo, na página de número 17, eu tenho aí um texto de apoio, tá? Para vocês aí, falando dessa história que eu acabei de contar para vocês, essa breve história do Mestre Vitalino. E o nome dele está bem aqui, ó, bem no comecinho aqui, ó. O nosso queridíssimo Mestre Vitalino se chamava Vitalino Pereira dos Santos, certo? Como eu falei, a mãe dele já tinha esse fio para as artes artesãs, que faz artesanato. E aqui eu tenho uma grande obra aqui, desse meu querido Mestre Vitalino, que se chama Banda dos Pífanos de Caruaru, tá? O Mestre Vitalino era de Caruaru, que é uma cidade lá de Pernambuco. O nosso Mestre Vitalino também tocava pífano. É isso mesmo, ele tocava pífano. E o que é pífano, gente? É uma flauta, tá? Uma flauta caseira, certo? E ele gostava muito de tocar isso aí, e ele representa aqui, ó, nessa grande obra dele aqui, que são vários bonecos de barro, certo? Mas, primeiro, tá? Primeiro, para a gente começar os nossos exercícios aí, sobre todo esse povo do Nordeste, tá? E toda essa obra do Mestre Vitalino, nós vamos voltar para a página lá. Então, vai lá, produção. Página 15. Muito bem, galerinha. Então, na página 15 de vocês, eu tenho aqui essa grande imagem, tá? Das obras do Mestre Vitalino, certo, galera? Que é bem característico do Nordeste brasileiro, certo? Por quê, gente? Tá vendo o chapéu? Da onde que é esse chapéu? Não tem outro lugar no mundo que tem um chapéu tão bonito como esse. Eu acho. Na minha opinião. Você acha? Eu não acho. Então, vamos lá, gente. Produção, vai lá para a página 17. 16, desculpa. Vai lá. Página 16, então. Eu tenho aqui um exercício bem breve, tá? Dos chapéus dos países. E o que você vai ter que fazer? Ligar o que que é o quê. Por exemplo, esse chapéu faz parte da Alemanha, do México ou do Nordeste do Brasil? Esse chapéu faz parte da onde? Da Alemanha, do México ou do Nordeste do Brasil? E esse chapéu faz parte da onde? Então, você vai ligar. Certo? Esse é bem facinho. É igual o nosso exercício lá com as cerâmicas ou com os objetos indígenas. Tá vendo? Fácil. Olha lá, produção. Deixa eu voltar aí. Muito bem, produção. Ó, I love you, produção. Muito obrigado. Gente, página 18 de vocês, tá? Eu tenho aqui outra obra, tá? Só que essa obra aqui já não é mais do Mestre Vitalino, mas representa muito bem aquilo que eu falei sobre o Mestre Vitalino, que é o Pífano, certo? E aqui eu tenho um texto de apoio, certo? Falando também sobre o Pífano, o que é o Pífano. E só resumindo para vocês aí, o Pífano é uma flauta transversa. Ou seja, é uma flauta que eu troco aqui, ó. Beleza? Certo? Muito bem. Tenho aqui, ó, até dois personagens aqui nesta posição que eu disse para vocês aqui, certo? Vocês vão dar uma lida aqui nesse texto, tá? Sobre aí a flauta. Tudo bem? O Pífano. E vai responder a perguntinha, ó. Na xilografura, pedindo esmola para o santo, que é o nome dessa obra, certo? D.J. Borges. Decorem bem esse nome também, tá, gente? Nós vamos trabalhar também muito com esse nosso personagem, que é o J. Borges. Alguns desses instrumentos estão representados. Quais? Como eu estou falando do Pífano, certo? Ou o músico que está tocando o Pífano, certo? E você vai escrever aqui quais são esses personagens. Muito bem? Muito bem. E aqui é a hora que você vai colocar aí toda a sua criatividade no papel, certo? Então vamos lá. Faça um dos instrumentos representados na xilografura de J. Borges com massa de modelar. Gente, essa atividade nós vamos adaptar. Beleza? Ouviram? Nós vamos adaptar. Você não vai fazer como assim. O que que nós vamos fazer? Quando você responder essa pergunta, certo? Quando você encontrar os personagens que estão com o Pífano, vocês vão desenhar esse personagem no caderno de vocês, tá? E vai fazer um cenário parecido com esse cenário que está aqui. Vocês vão fazer uma nova imagem do nosso queridíssimo J. Borges. Certo, galera? Entenderam? Professor, não entendi. Muito bem. Vou explicar de novo. Vocês vão responder as perguntas aqui, ó. Certo? Vocês vão procurar o nosso tocador de Pífano aí. Certo? Quando vocês acharem o nosso tocador de Pífano, vocês vão desenhá-los no caderno de desenho. Vou dar uma dica, são dois, tá? Que tem nessa obra aqui. Feito esse desenho, tá? Vocês vão desenhar aí também uma paisagem nova para esses dois personagens. Beleza? Tranquilo? E aí, eu vou ser bem camarada com vocês aí. Percebam que nessa obra aqui, tá? Não tem um fundo assim, todo colorido. A única coisa colorida que tem aqui são as casas. Então, vocês vão fazer casas semelhantes a essa aqui. Não vai pintar fundo, não vai fazer aquela parte do céu, nada. Vão fazer somente os dois personagens, tá? E algumas casas parecidas com essa aqui. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estou aí na área com vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, meus queridos. Beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.